Fazer um grande reset ao mundo é este o objetivo de uma nova iniciativa do Fórum Económico Mundial, defendida pelo Príncipe de Gales, a ter lugar em Davos em janeiro de 2021. A Great Reset será uma cimeira paralela que pretende orientar os líderes mundiais em direção a um mundo mais sustentável pós-Covid-19. Governos e organizações voltam-se para o processo de recuperação económica. A recuperação económica global deve colocar-nos numa nova trajetória de emprego sustentável, de meios de subsistência e de crescimento económico. Está na altura de alinhar as soluções sustentáveis com fontes de financiamento que podem transformar o mercado. Seria o ato mais impressionante de liderança responsável, alguma vez visto, da parte do setor privado global. O Príncipe Carlos encara a pandemia como uma oportunidade para construir um sistema diferente e um futuro mais verde, para lidar com outra grande crise dos nossos tempos, as alterações climáticas. Tudo o que tentei fazer e fiz nos últimos 50 anos foi a pensar nos nossos filhos e netos. Só nos posso incentivar a pensar em grande e a agir agora, disse o herdeiro do trono britânico.